O meu puto Até vou dar mute Vou dar mute e puxar do meu cigarrinho e é porque não tenho uns churutos Se não ias churutão Churutão No sitio onde moras Tá a chover ou tá a chover Não tá a chover mas também não tá solo Tá tipo um nubladito Vês, ao Castro fazem isto A minha, é tipo tryhard mode Eles invocam tipo o Super Saiyajin O caralho que os foda O Master tá a ver a cone em vez de carregar Oh Não obrigado caralho Obrigado filho da filha Obrigado caralho És boa da filha Ai é mano, o André tiltou-se tanto caralho O que tu acompanhas na noite Olha O que tu acompanhas na noite Tá atrás, a merda do Gutierrez Filha da puta Uuuuuh Mano, que é isto man Unbelievable react O que é que este mapan está a fazer? Quero clip, quero clip, quero clip nisso Nem cliparam o meu Alguém quer Operator? Vamos entrar a B pessoal Que Não o vi caralho Epa, foda-se mano Não consigo jogar com o André puto Vou lhe dar blog na puta disc Mano, mentira Mano, é Andam a ver muitos filmes de vocês, só pode É fazer barba, é Não Raquel, foda-se, não te rapava o cabelo Mano, depois agarrava a onda Não estou brincando Caralho Ei, ah, foi bem jabar Foi bem jabar Foi bem jabar Não, 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 foi bem jabar Ainda bem que não tenho câmera ligada Ainda bem, agora estou mesmo Estou mesmo para mais Mano, vocês partilham a vossa namorada É que se partilham É com vocês Eu não partilho Não quero que vocês de minha namorada Não foi a analogia que eu quis fazer Mas tipo Não Não se partilha, meus putos Não se partilha, não se partilha Estou-se a rir do que, caralho? É minha Respira André, foda-se, puto Porquê que deixes-me gritar puto dos ouvidos, caralho? Foda-se, odeio que faças essa merda, mãe Não estou a jogar, caralho Não estou à tua frente Puta de gold, caralho Vai treinar, onde se vais jogar com gente que sabe Foda-se Estou a sangrar dos olhos Estou a fazer aqui? Olha Não sabe como É waste clutch, é waste clutch, confio Acho que vai partir O que sentes, porra? Fica assim mesmo Olha, 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 olha Está atrás da wall, puto Está atrás da wall, está atrás da wall Que caralho? I'm a jubber Foda-se Olha, olha-me esta brincadeira Brincadeira de mau gosto Foda-se Foda-se Caralho, burrei-me todo O que é que desplaçou? Mano, como é que foram todos com o caralho no side, mano? Foda-se Foda-se Do nada Só riu uma estrela bocadinho Foda-se Foda-se 2 à vente 2 à vente Esse gajo está longe Abreu 2-3-4 O ultimo preciso de info É isso caralho, bora Bem jogado, muito bem GASSA PUTA Nossa, o que é que foi isso Há um ali ao fundo Estão a botar nas costas Está à costas Oh, foda-se, pois está Eu disse E o cabrão vinha dando... Mais um, mais um Olha Olha Minha YouTube está louco Senta puta Os melhores momentos Senta Eu me quebro Just play dude Oh Oh Oh, mano Esse gajo é um nerdolhão, esse gajo é mesmo É o gordo, é Oh, teu amigo está quieto, meu Eu vou te falar Super bem, depois há gravidezes... Oh, filha da puta de faca Mano, este gajo tem uma safira, caralho Uma... Mano, e depois há gravidezes, tipo, que correm bueda mal, tipo Mas isso também vai depender, tipo, da vida que a pessoa tem em casa Imagina que a pessoa passa Tchau 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 Tchau